Música Bora Pedro! Bora Pedro! Nossa, você passa na frente, mãe. Não tem nada de bom. Ontem tinha mais. Música Cada vez da série única dos 200 metros, da Duterte Martes Tulino Absoluto. Na Raio 2, Zíveis Meistre, do Yacht Club. Ré 3, Pedro Guilherme Rodrigues, da ABB. Ré 4, Mateus Dias, da Duterte Contrador. Ré 5, 1, 3. Ré 2, 3. Ré 6, Marcelo Ferreira, do Yacht Club. Ré 7, Leonardo Pinhares. Volta mil. Ré 6, Marcelo Ferreira, do Yacht Club. Ré 5, Gods Hype, do Yacht Club. Ré 6, Marcelo Ferreira. Boa! 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 Boa!